Os deputados estaduais ocuparam a tribuna da Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira para tratarem de diversos assuntos. A decisão do Superior Tribunal Federal sobre o aborto pautou o pronunciamento do deputado Lucas Neves. E hoje eu venho aqui para falar a respeito da ADPF 442, que é uma pauta que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E que trata a respeito do aborto. Nós temos uma estimativa de que mais de 70% da população brasileira é contrária ao aborto. Por isso a gente custa aceitar que algumas poucas cabeças, deputado, possam decidir a respeito desse assunto. O deputado Antídio Lunelli criticou declarações recentes do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu venho a esta tribuna hoje demonstrar solidariedade aos advogados e aos empresários deste país, chamados de criminosos pelo ministro da Fazenda, o petista Fernando Haddad. O deputado delegado Egídio falou sobre o combate à corrupção no Estado. Hoje eu venho tratar de um tema muito importante, que é o combate à corrupção realizado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Através de investigações coordenadas pela DEIC, a nossa diretoria de investigações criminais, e suas delegacias de combate à corrupção, a polícia conseguiu identificar que somente em 2023, essas delegacias, as DECOR, deflagraram pelo menos 14 operações policiais em todo o Estado. Foram mais de 15 prisões, 117 mandados de busca e apreensão cumpridos, além de diversas outras medidas cautelares, patrimoniais e pessoais. A inovação tecnológica em Santa Catarina foi o tema da fala do deputado Jair Mioto. O parlamentar é presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Ele esteve nos Estados Unidos conhecendo grandes polos tecnológicos para trazer as experiências para as terras catarinenses. Dessas reuniões, trazemos grandes conexões para o nosso Estado, que podemos implementar em todas as áreas de atuação. E, para encerrar, senhor presidente, na manhã de hoje, estivemos reunidos também aqui na presidência com o vice-presidente da Samsung, a gigante sul-coreana, que é referência também em smartphones e tecnologias. Estivemos com o vice-presidente para a América Latina na manhã de hoje, na presidência, com a presença do deputado Mauro de Nadal, e é interesse da Samsung, inclusive, manter um executivo aqui no Estado de Santa Catarina para que possa fazer essa interlocução e o governo do Estado, as prefeituras, também a iniciativa privada, possa ter acesso nessas parcerias com a Samsung para as tecnologias disponíveis poderem ser utilizadas aqui no nosso Estado. O deputado Fernando Krelin criticou a Fundação Catarinense de Esporte, a Feesporte. O que me traz aqui é um pouco de descontentamento. Descontentamento com a forma que a Assembleia Legislativa é tratada pela Fundação de Esportes de Santa Catarina, a Feesporte. A falta de respeito com esse parlamento. Todos que chegaram aqui em dias de sol, dias de chuva, se ferraram um monte para conseguir voto para estar aqui dentro. E não é fácil estar aqui dentro, entre os 40 deputados estaduais de Santa Catarina. Então, eu gostaria de mandar esse recado para a Feesporte e dizer o seguinte, respeitem a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Não é o deputado Fernando, não é o deputado Mário Motta, não é o deputado Tiago Zilli, Antílio de Ulunelli, é a Assembleia, é o poder legislativo catarinense. Porque quando aperta o calo, é aqui dentro que as coisas estouram. Quando aperta o calo, é o dedinho no voto ali que o parlamentar tem que fazer. Então, sou base de governo, defendo o governo, mas em coisa errada eu puxo a orelha. Então, só quero que vocês tenham um pouco de atenção e, principalmente, respeito com o parlamento catarinense, que é um poder. Já a falta de acessibilidade nas escolas públicas e estaduais pautou o pronunciamento do deputado Fabiano Dalluz. O parlamentar apresentou um relatório, elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, sobre as questões estruturais das instituições de ensino. Esse raio-x nos mostra a necessidade que nós temos de fazer algumas audiências, algumas reuniões, de que a Comissão de Educação também consiga debater com o governo do Estado que passos estão sendo dados pela Secretaria de Educação para que esses índices escolares, eu estou falando da estrutura educacional, que é o que você tem que oferecer para as pessoas que estudam naquela escola. E isso é histórico no setor público. É muito comum a gente ver nas prefeituras, nos postos de saúde, nas escolas. Normalmente, um projeto, quando chega no setor de engenharia da prefeitura, uma das exigências é a acessibilidade. Porém, nem todo órgão público cumpre com acessibilidade, deputado Mário Mota. Nem toda prefeitura tem acessibilidade.